Doni Bonibara, uma joia loura, do velhinho eterno lá Vai batear junto com a cintura mentira, a beleza vencida Doni Bonibara, General, quer se gravar, contigo já vira Vai pegar a bandeira, essa é a nossa escola, ei Doni Bonibara, uma joia loura, do velhinho eterno lá Grita Kelly, grita Kelly, grita Kelly Doni Bonibara, Doni Bonibara, Doni Bonibara